Diretamente é... Estou de la faca É só a doutor Veja que uma mente cabulosa abre porta onde passa Virando motivação em toda esquebrada Tá me incentivando a menorzada Que o crime é a ilusão Por saudade dos amigos por aqui tá fazendo malvada Eu faço uma questão de lembrar É vinte e dois e tô na bala Com muita fé ganhei disposição É que eu já conquistei Vou te abalhando de Soraya Antes da vida de rei andei com frego na Bahia Também já me imaginei com carrão e belas damas Por onde eu cheguei sem silo de copa Sou da favela onde é meu lugar E você sabe onde me encontra Tem diamantes igual eu pular E muita joia bruta pra se lapidar Maloqueira que não pode errar Impossível é só questão de opinião Se é povinho que vem pra atacar Volta de recogido Sabe quando você quer muito um sonho Mas não sabe como vai realizar persistência Vai chegar Eu sei que dessa vida nada vou levar Mas tá ficando aqui tudo que eu fiz de bom Te ofereço minha lealdade, minha transparência Em troca sobe falsidade, muita ingratidão Quem não pode errar sou eu Sigo na esperança, mantendo minha fé em Deus Desacreditado ver minha vida mudar Dá água pro vinho, dá lama pra fama Dá pedra pro diamante do posto Avisa que a tendência é só melhorar Que pisou onde o mundo gira Todo mal se paga com o bem Devo nada pra ninguém O meu brilho ninguém tira Eu lembro do veneno que a minha mãe passou Levo um tempo pra curar as feridas Os cortes foram fundo, mas cicatrizou Olhei pro céu, agradeci por mais um dia Que Deus me guarde, eu vou partir pra correria Eu sei que os maluqueiros de fé nunca gela Nós vai na busca, vai na missão, nós não amarela Desde pivete eu prometi pra minha véinha Que com o talento eu ia mudar a nossa vida Água e luz, garanto, não vai mais cortar E se pegar na peça a comida, não faltará É 22 de nós, tá fortemente Revolução dos menor, tá pra frente Sou vencedor, vim de um lugar carente Hoje dou orgulho pra minha gente Quem falou que eu tô mudado Morando a vida, bico tá apogado Arrumar nada, eu sou abençoado Só pra te voltar o seu mal olhado Maloqueiro foi na correria, noite e dia Na mesa foi o nosso de cada dia Multiplica, sei que toda oração do gueto Sendo sincero, Deus alcança Começo do ano, não vai com o pé direito Só rajada de fé Coloco minha alma na minha levada Muitos dava nada, hoje já é rara Lá na minha favela, nós é atração Vinte e vinte e dois, nós é revelação Nos quatro cantos, quem puxa o bonde é nós Nós é o sonho das bebês, pesadelo dos boys No deserto fiz aliança com a esperança Não cai, aquele que tem fé em tudo aquilo que planta Oh pai, peço prosperidade pra quem tá de coração Aos que não me estenderam a mão Nunca foi desprezo, foi motivação Nunca foi desprezo, foi motivação